de hoje que diz assim, considere o seguinte fragmento de texto digitado na ferramenta LibreOffice Writer Configuração Padrão e ali aparece, ó, viram do Ipiranga as margens placidas e percebe que aquele S ali, ó, tá menorzinho só fica olhando isso aí, aí diz, são recursos de formatação existentes no texto digitado exceto letra A, itálico, letra B, taxado letra C, subscrito, letra D, borda e a letra E, contorno e aí, pessoal, o que a gente pode dizer em relação a esse texto no LibreOffice Writer? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês ele diz exceto, então eu tenho que dizer aqui qual dessas opções não consta nesse texto ele começa na letra A indicando itálico, será que esse texto está itálico? Sim, itálico, pessoal, é a fonte inclinada e percebe que a fonte tem uma ligeira inclinação esse é o recurso itálico diz taxado, taxado é essa linha que aparece no centro dos caracteres isso é a formatação taxado, aplicar uma linha no centro dos caracteres depois eu vou fazer tudo isso, mas só vai observando então taxado tem também, não posso responder o próximo, subscrito, subscrito é ter a fonte um pouco menor na parte inferior que é o contrário do sobrescrito que é a fonte um pouquinho menor na parte superior então, o subscrito é fonte, texto um pouco menor na parte inferior a princípio, percebe que ouvir um do Ipiranga as margens placidá está normal mas aí tem esse S aqui do placidás esse S está subscrito quer dizer, a fonte está um pouquinho menor na parte inferior então, nesse texto aqui, existe ele pede, são recursos e formatações existentes no texto digitado e o recurso subscrito existe está aqui a fonte um pouquinho menor na parte inferior esse é o subscrito a próxima opção diz borda tem também, pessoal, borda é esse quadro que nós vemos aqui ao redor desse texto isso é aplicado com borda nesse caso, provavelmente, borda de parágrafo embora exista borda dos caracteres e borda da página essa é a borda de parágrafo então, borda é um recurso que também está ali agora, a letra E diz contorno e aí alguém me diz assim ah, professor, contorno tem esse quadro não, esse quadro não é chamado de contorno no LibreOffice Writer esse quadro é chamado de borda portanto, a letra E de Equador é o exceto não tem contorno aplicado nesse texto o que tem é borda esse contorno que está aqui não é chamado de contorno é chamado de borda no LibreOffice Writer vamos ver, então, tudo isso aplicado eu vou mostrar para vocês na prática itálico, taxado, subscrito e borda vem comigo, vamos abrir aqui o meu LibreOffice Writer eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para a gente enxergar bem então, eu vou digitar ali, ó aulas, cursos e aí eu vou primeiro selecionar esse texto e vou aplicar o itálico que é esse izinho que está aqui da tecla de atalho, CTRL I percebe que quando eu apliquei o itálico a fonte ficou inclinada agora eu vou escolher um pouquinho adiante esse que é o taxado, ó esse é o botão taxado cliquei quando eu aplico o taxado ele aplica uma linha no centro dos caracteres esse é o taxado como se estivesse riscando aqueles caracteres temos também aqui vamos pegar esse vamos colocar um outro texto aqui vamos colocar outro S vamos tirar esse taxado aliás, vamos fazer o seguinte vamos tirar esse taxado aqui do Szinho, do último S e agora vamos usar esse botão que nós temos também aqui na barra de ferramentas chamado subscrito o subscrito aplica uma linha aplica um caractere um pouco menor na parte inferior do texto ó, subscrito cliquei percebe que aquele S de curso ficou um pouquinho menor na parte inferior se fosse sobrescrito que é esse outro botãozinho que nós temos aqui percebe que o sobrescrito é a fonte um pouquinho menor na parte superior e o subscrito é a fonte um pouquinho menor na parte inferior e agora vamos aplicar bordas a esse texto aqui pessoal vamos aplicar bordas para isso nós podemos entrar aqui no menu formatar temos a opção parágrafo dentro do menu formatar e uma das opções do menu formatar parágrafo é a guia bordas e aí eu posso escolher o tipo de borda desejada aqui por exemplo eu quero aplicar uma borda sem sombra uma borda aqui sem sombra uma borda padrão ó e aí eu vou dar ok e aí percebe que ele aplicou de fato ali uma borda a esse texto deixa eu até diminuir o nível do zoom para vocês enxergarem bem aqui ó acabou de aplicar borda se eu centralizar ainda o texto aí fica bem assim ó então isso não se chama contorno isso se chama borda que eu apliquei ao parágrafo indicado então voltando lá na questão esse texto de fato estava itálico porque a fonte está inclinada itálico estava taxado porque tem uma linha nos centros caracteres tem subscrito ali naquele szinho que é a fonte um pouquinho menor na parte inferior tem borda que é a borda provavelmente de parágrafo como eu demonstrei ali mas não tem contorno porque esse recurso não se chama contorno se chama borda por isso a resposta a letra E de Equador aquilo que é o exceto dessa história quer dizer o que não tem nesse texto tudo